Música Gentileza gera gentileza Gentileza gera gentileza Todo ser nascido é um ser bem-vindo em nossa mesa Todo ser bem-vindo é um ser repleto de beleza Gentileza gera gentileza Gentileza gera gentileza Coração tocado pelo amor da natureza É como um barquinho pelo vento e correnteza Gentileza gera gentileza Gentileza gera gentileza Todo ser nascido é um ser bem-vindo em nossa mesa Todo ser bem-vindo é um ser repleto de beleza Gentileza gera gentileza Gentileza gera gentileza Bom gente, chegamos ao fim do programa